Música Sou o professor Otávio Luiz Machado da Universidade do Estado de Minas Gerais da UENG, campus frutal, e participando aqui do congresso, do sétimo congresso brasileiro de extensão universitária, nós vamos lançar duas coletâneas que é fruto de um projeto de extensão chamado repositório digital da UENG. É um momento propício, adequado, de apresentar esse projeto à sociedade brasileira, e especialmente os nossos extensionistas das mais diversas universidades. A primeira coletânea é Juventude e Sociedade no Brasil, Estudos Transdisciplinares, e a segunda coletânea é Universidade de Ideias, que reúne trabalhos de vários pesquisadores nas mais diversas áreas do conhecimento. E sobre o congresso abertura, acredito que começamos com falas muito significativas sobre o papel social da universidade, sobre a vida universitária, sobre a responsabilidade da universidade para com os destinos e o futuro do país. Música 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 Música